Olá gente, mais uma vez estou gravando um vídeo para vocês, dessa vez para agradecer meu amigo doutor Sérgio, advogado no Brasil, paraligo aqui nos Estados Unidos, foi a pessoa responsável por me ajudar em todo o processo, quando eu tive o problema da primeira negativa ele expressou sua indignação para mim, disse que não me cobraria nada para fazer um segundo processo, levando em consideração de que ele acreditava muito, talvez eu acreditava mais até do que eu, e graças a Deus tivemos aí sucesso, eu queria agradecer, eles foram redutivos, não queriam gravar o vídeo, mas eu falei, poxa, a gente tem que marcar esse momento, que são pessoas maravilhosas, e essa é a minha ideia, mostrar para vocês as coisas boas que tem nos Estados Unidos, existe gente muito boa, não só o doutor Sérgio, como o doutor Robert, que é o advogado do escritório, a pessoa responsável pelo meu processo, o advogado, na verdade, do processo é o doutor Robert, e eu queria agradecer imensamente por vocês, por terem feito tudo isso, e queria que todos os conhecessem, estou falando em português, o doutor Robert fala somente em inglês, então primeiro traduz para o doutor Robert, Sérgio, não, Robert, ele estava apenas agradecendo a você por nosso esforço em ter o L1 visa aprovado, então ele está muito feliz, ele é uma família, e ele veio aqui para nos agradecer por ter feito o trabalho, nós estamos muito felizes aqui, por ter feito o trabalho, de ter ajudado esse sonho do Luiz, obrigado Luiz. Então gente, o que eu digo sempre para vocês, eu não recomendo ninguém vir para os Estados Unidos, eu acho que a vida no Brasil é maravilhosa, mas se você tem vontade de vir, essas são pessoas maravilhosas, são pessoas que realmente cuidaram do meu processo, fizeram a coisa direita, tem que tomar cuidado, tem vários advogados maravilhosos nos Estados Unidos, eles trabalham na Flórida, para quem quer vir para a Flórida, é uma boa recomendação, não sei se eu posso recomendar, posso recomendar? Posso, né? Meus amigos eu posso fazer o que eu quiser, não posso? Ele me perguntou se ele nos recomenda para as pessoas. Agradeço, muito obrigado. Você é bem-vindo. Ok, então assim, é mais um vídeo de agradecimento a eles, está passando para vocês aí, várias pessoas falam comigo sobre imigração, eu tenho muitas pessoas que buscam saber de mim, como eu fiz, como é o meu processo, então gente, quem tiver afim de fazer uma coisa séria, quiser mesmo fazer um processo de L1, F1, um processo H1B, visto de trabalho, tem várias opções, eu já postei vídeo aí com todas as referências das nomenclaturas dos vistos, me procura, eu vou explicar para vocês, agora que for sério, não contamina meu e-mail com sonho, com ilusão, eu não recomendo ninguém vir para cá para ser ilegal, impossível viver aqui como ilegal, é muito triste a vida como ilegal aqui, quem não tem alternativa, eu digo sempre, procura o que é melhor para sua família, se você não tem alternativa, e é isso que você quer, vai em frente, é um sonho e mais útil para tentar fazer a coisa direita, se você quiser fazer a coisa direita, Sérgio, podemos mandar para você aí? Tranquilo, damos as ordens para ajudar. Muito obrigado, meu amigo, por tudo, thank you. Gostei muito do trabalho de vocês, foi um negócio único para mim, foi assim, emocionante, eu chorei muito, muito gaiato aí correndo o meu choro, mas gente, é emocionante, é uma coisa assim, sensacional, e espero que você que está no processo, de repente até mora na Flórida e precisa de uma ajuda, entra em contato comigo, eu passo o contato deles, porque eu não vou postar o número deles aí, não, senão vai virar uma bagunça o telefone deles, o e-mail deles, fala comigo, a gente dá uma filtrada, quem tiver alguma coisa séria, eu passo o contato deles para vocês, um grande abraço, obrigado por tudo. Abraço, até mais. Abraço. Tchau, abraço, Marcos. . . .